A queixa íntima está muito frequente. Cada vez mais a mulher vem procurando os consultórios de dermatologia, cirurgia plástica, com queixas estéticas da parte íntima. Mas o conceito, a divulgação da informação, na maioria das vezes, está relacionada à parte de ninfoplastia, que é cirúrgico, que se restringe somente à redução dos pequenos lábios. Aqueles pequenos lábios aumentados, uma hipertrofia, seja por alteração hormonal, genética, após a puberdade, a mulher tem um desejo de reduzir. Mas o preenchimento com ácido hialurônico está cada vez mais sendo utilizado porque os grandes lábios também têm uma relação anatômica intimamente com os pequenos lábios. Então, na maioria das vezes, as mulheres com atividade física extenuante, com muito pouca gordura corporal, um índice de gordura muito baixo, leva a uma perda de volume dos grandes lábios. E aí a relação pequenos lábios e grandes lábios ficam alterados. E isso também leva, dependendo do grau de flacidez dessa pele, essa perda de volume dos grandes lábios leva uma sensação de flacidez, ou seja, como se a área tivesse tornado um pouco mais flácido. E neste ponto entra o ácido hialurônico. As duas possibilidades de preenchimento dessa área dos grandes lábios é ou com gordura ou com ácido hialurônico. Na minha prática diária, eu tenho usado muito o ácido hialurônico, primeiro, que é um produto que está pronto, é um produto extremamente seguro, 100% absorvido e que estimula colágeno na área também. Então, o preenchimento, ele repõe aquele volume perdido, a intenção nunca é exagerar, é manter aquela área baixinha, que é o desejo de toda mulher, para que não fique marcado no biquíni ou numa roupa íntima, mas que reponha o volume perdido. Normalmente, a gente realiza esse procedimento no consultório, um procedimento rápido, que a gente aplica em média de 3 a 4 ml, ou seja, 1 ml e meio a 2 ml para cada grande lábio. O procedimento realizado com uma cânula é bem tolerável e que a paciente já vê o resultado na hora. Ela não precisa esperar para ver o resultado. Enquanto que a gordura, nós precisamos tirar de uma área doadora, fazer uma pequena cirurgia, preparar essa gordura e colocar. E na maioria das vezes com a gordura, a gente tem que colocar uma quantidade maior, criando um desenho não muito satisfatório do meu ponto de vista. Eu, atualmente, eu tenho preferido o ácido hialurônico. E hoje nós temos acelerônicos com diferentes densidades, ou seja, acelerônico mais fino, acelerônico mais grosso, de duração de 1 até 2 anos, a gente pode escolher. E de acordo com a espessura da pele da paciente, eu escolho a densidade do produto. Ou seja, um produto mais grosso para um paciente que tem uma pele da área íntima mais firme, uma pele mais espessa, um produto um pouco mais suave para um paciente que tem a pele da área mais fina, uma pele mais delicada, menos espessa. Então, o grande benefício é você repor volume em consultório e na hora. É um produto que está pronto. Um outro local que a gente também utiliza o ácido hialurônico é o entróito vaginal. Aquela região bem do início do entróito, da abertura do canal vaginal, hoje a gente realiza para dar uma estenosada, dar uma sensação de fechamento, aquele frouxidão que com a idade vai acontecendo, a gente faz uma reposição 360 graus nesse entróito para dar uma sensação de um pouco mais de tônus, um pouco mais de sensação de pressão, que ajuda muito na relação sexual. E muitos trabalhos estão sendo publicados, e tem alguns publicados, mostrando também o uso do ácido hialurônico no famoso ponto G, que é em torno de 5 centímetros atrás da uretra, na parede no início do canal vaginal, onde a mulher tem mais atrito durante a relação sexual e tem o seu ponto maior de prazer na relação sexual. Então, na verdade, a gente aplica o produto nessas pregas, acentuando ela para ter mais atrito e para ter mais sensibilidade e sensação durante a relação sexual. Então, vocês podem observar que o ácido hialurônico não é um tratamento somente facial. A gente utiliza ele muito pela sua segurança, por ser um produto conhecido, também na parte íntima. Hoje nós falamos sobre um vídeo de tratamento íntimo não cirúrgico. Fica aqui mais uma dica. Eu sou o Dr. Flávio Rezende, cirurgião plástico. Para você que continuou assistindo esse vídeo até o final, que gostou do assunto, envie para nós comentários, sugestões, se inscreva no canal nosso, na nossa plataforma do YouTube. Hoje é uma das maiores plataformas de dermatologia e cirurgia plástica, com conteúdo semanal sobre o assunto. Para nós é muito importante, para saber se a gente está caminhando no sentido correto, se a informação está sendo levada, se está sendo aceita e bem aproveitada por vocês. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho